Neila, eu quero falar com você que está nos assistindo, que tem filho pequeno em casa. Você se sentiria mais seguro se a creche do seu filho tivesse monitoramento por câmeras? Pois Neila, um vereador de Porto Alegre, criou um projeto de lei que obriga as escolas infantis particulares, somente as particulares, a instalar o sistema. A lei nem está valendo, mas já está causando polêmica. Para matar a saudade ou checar se está tudo bem com o filho, Veranice dá uma olhadinha no computador. Eu olho ele o dia todo, aqui ó, o pico ruxo ali, e eu participo de todo o dia dele, né? Eu sei quando ele vai lanchar, não visualizo, mas eu sei a hora do momento do lanche, do soninho, de tudo que ele faz. Imagens como estas, gravadas em uma creche em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, assustam tamanha a agressividade. Pelo menos 12 crianças sofrem puxões e empurrões de funcionárias. Nesse caso, o flagrante provocou a demissão de nove professoras. Três foram indiciadas. Em Porto Alegre, um projeto de lei quer determinar que escolas infantis particulares instalem o sistema de monitoramento. Eu acho isso muito bom, porque daí a gente vai poder ver o que acontece quando a gente não está perto, né? As câmeras são os olhos dos pais dentro da creche, mas o serviço custa caro. O valor pago pelas creches às empresas de monitoramento vai refletir lá no fim do mês, no preço da mensalidade. Mas isso parece não importar aos pais. Eu pagaria esse preço porque é uma tranquilidade para os pais e uma segurança para as crianças. O alto custo faz com que o projeto seja aplicado apenas às instituições particulares. Para o sindicrest, escolas menores podem ser prejudicadas. As escolas municipais também trabalham com professores e crianças dessa faixa etária. As escolas estaduais, por que só a escola infantil privada? Então, assim, a gente é radicalmente contra por isso, né? Por ser oneroso e principalmente por uma falta de confiança nos profissionais que atendem a educação infantil. Todas as creches deveriam ter as câmeras, né? Por que só as particulares?